Daniel Cormier é um que vive batendo na tecla de cozinhar jovens promessas em fogo baixo, ou seja, ir avançando gradualmente, sem qualquer pressa. Porque do contrário, se forem acelerados até o topo, uma vez que chegam lá, a frequência baixa e eles ficam presos, limitados a enfrentarem apenas aqueles que também estão no clubinho. Olha o caso do Hansat Kimaev, por exemplo. Depois de pegar 3 desranqueados, foi emparelhado com o número 3 do ranking, e isso significa duas coisas. 1. Aquela narrativa legal, diferente, baseada na frequência insana dele, que fez 3 lutas em 60 dias, simplesmente morreu. Como daqui pra frente só vai pegar ranqueado, agora depende de negociação, e negociação se arrasta. Quando há muito em jogo, as pessoas tendem a ficar mais conservadoras. 2. O Leon Edwards pegou o Covid, e agora tem que esperar pelo menos mais um mês pra luta ser rearranjada. Porque agora, dentro desse pequeno reino, simplesmente não há mais opção. Os números 1, 2, 4 e 5 estão ocupados. O número 6 vem de derrota, e o 7 e o 8 recusaram. Se o casam com o número 3, o botam nesse patamar, resta apenas esperar a disponibilidade de um punhado de indivíduos. Não vale mais qualquer um. A exata mesma coisa acabou de acontecer com o sonho italiano Marvin Vettori, que pegou uma luta em cima do laço com o número 4 do ranking, venceu, saltou 8 posições na tabela, e agora, aos 27 anos, na próxima rodada, tem apenas 2 ou 3 opções. Na entrevista pós-luta, a gente viu que ele já tinha um nome decorado, na ponta da língua, o do brasileiro Paulo Borrachinha, o último desafiante ao cinturão. Mas logo na sequência, se arrependeu e pediu direto a revanche com o atual campeão Israel Adesanya, que o venceu por decisão dividida em abril de 2018. Acontece que a Adesanya vai disputar o cinturão dos meio pesados na sequência, então, dada a impossibilidade, Borrachinha é bem mais factível. O ponto é que o brasileiro também não está muito interessado. Seu alvo é outro, o ex-campeão Robert Whittaker. Tanto que em toda entrevista dele ou do empresário Valide Ismail, o nome do australiano sempre pipoca. Só que o Whittaker, por sua vez, também não se mostra muito a fim. Quer esperar sentado a revanche com o Adesanya. Bom, obviamente, nem todo mundo terá sua vontade atendida aqui. Alguém vai ter que ceder, principalmente, ao que vai pedir a empresa. Fora desse triângulo, Jared Cannonier e Darren Till vêm de derrotas para o mesmo Whittaker, mas podem acabar completando o grupo. Em primeiro lugar, não tem como não notar a renovação drástica pela qual a categoria até 84 quilos passou recentemente. Acho, inclusive, que o principal motivo pelo qual o UFC dispensou Anderson Silva e Oel Romero e caras como Chris Wildman, Luke Rockhold e Ronaldo Jacaré correm tanto risco é exatamente esse. Vitória tem só 27 anos, Darren Till também 27, Israel Adesanya é 31, e aí Kelvin Gastlon, Paulo Borrachinha e o próprio Robert Whittaker têm apenas 29 anos. Ou seja, se formou naturalmente uma elite muito capaz que anda com as próprias pernas e pode rivalizar entre si por se bobear uma década. E como está todo mundo na mesma faixa, não vejo por que poupar um ou outro ou fomentar os mais jovens paralelamente. Vai virar uma verdadeira seleção natural. E o que acho que vai acontecer é o seguinte, Robert Whittaker será dobrado. Porque ele vai entender que se ficar sem lutar por, sei lá, seis meses, que é mais ou menos o tempo do Adesanya ir e voltar, ele pode ficar pra trás com qualquer um desses resultados. Pra ele, então, restariam o Vettore e o Borrachinha. E acho mais lógico que o brasileiro, pela posição no ranking e o tempo de exposição, receba o número um. Eu acho que quem vai acabar dando o passo atrás dessa galera é o Kanonier, menos comercial e mais velho, né? Vai completar agora 37 anos. Talvez acabe com outros veteranos, como o Derek Bronson, o Uriah Hall ou até o novinho Edmund Shabazzin, já que o UFC curte um desequilíbrio etário. Aí sobraria o duelo dos europeus, o italiano Marvin Vettore contra o inglês Darren Till, os dois mais jovens top 10 da divisão. O detalhe aí é que entre Whittaker vs. Borrachinha e Till vs. Vettore, é que nenhum vitorioso tem o tiroshot garantido. Porque mesmo sendo um campeão recente, Adesanya já bateu três desses quatro, e matchmakers tendem a curtir o ineditismo. Se sai algo muito espetacular de Till vs. Vettore, lembrando que o italiano venceu oficialmente o atual campeão, o Adesanya, na opinião de um dos três jurados, nada impede que o Itaker ou o Borrachinha, que já tiveram suas chances mais recentemente, esperem mais um pouco. O ponto é que pela idade e o nível dos participantes, tudo indica que o peso médio vai pegar fogo já no curto-médio prazo. E a tendência é que todos eles, cedo ou tarde, se encontrem. Concluo, então, que a rivalidade Itália vs. Brasil, muito acirrada pelo futebol, vai aportar no MMA no próximo ano ou no ano seguinte. E o pegador brasileiro e o kickboxer italiano, que é apadrinhado por Rafael Cordeiro e Fabrício Verdun, vão se machucar. Porque hoje, eles são os dois atletas mais imponentes do ponto de vista físico que a categoria tem a oferecer. E aí, quem leva a melhor? E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Comentem aqui embaixo em quem vocês botariam dinheiro hoje. Vetore ou borrachinha? Não se esqueçam também de se inscrever no canal do Sexto Round pra não perder nenhuma resenha. Considerem virar membros pra concorrer às camisas do canal, ter acesso a conteúdo exclusivo, as minhas aulas sobre comunicação aqui no YouTube, participar dos nossos quadros, entre outros benefícios. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a resenha de ontem. Eu fiz uma superprévia sobre Charles Dubronx vs Tony Ferguson, a luta co-principal do UFC 256 do próximo sábado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.